Galera, vocês estão vendo que o Vendermers não estão me atacando, por que galera? Porque eu estou com a máscara da abóbora, quer dizer, eu estou com uma abóbora na cabeça Então galera, é por isso que o Vendermers não conseguiu me atacar E galera, eu fiz isso, por que galera? Por que? Por que? Por que essa galera é uma nova técnica pra... Então vocês viram que vocês estão me atacando, eu posso ficar aqui à vontade, eu posso olhar pra eles assim Ih, galera, só, eles não me atacam, que legal, né? Mas se eu tirar as abóboras, é só que acontece Viu? Eles me atacam Viram, galera? E eu vou me teleportar Voltei galera, vou tirar aqui do sobrevivência Quer dizer, vou tirar do sobrevivência Não olha pro Vendermers Calma não, olha pro Vendermers Não, 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 desculpa, desculpa Boa galera Boa O Vendermers não vai mais me atacar Então galera, vamos pra próxima Próxima Vira galera, eles não conseguem Galera, os vendermers não conseguem Enxergar Atrás da Atrás da moita Problema que eles ficam pelo durado Água quente Agora que as meninas estão dormindo Eu vou pegar a mão delas Colocar na água quente E... E o que é, Paula? Quanto se sente, mano? O que acontece? O que acontece? Começa o festival de calças molhadas Versão brasileira BAMBAC Alguém vai sofrer um pequeno acidente Por que ela não tá fazendo xixi? Se ela sempre tá fazendo xixi agora Ah, essa água aí tá quebrada Não tem como quebrar água, cabeçudo Claro que tem, dá pra quebrar qualquer coisa Deixa eu ver Mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero ter gostado Se gostou, não gostei até mais E fui!